Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia E por isso é que eu vou fazer um mago visita separado para ele explicar qual é hoje a nova jornada do nosso irmão Fernando Liguri Lembrando sempre que é que o Fernando Liguri é uma das maiores autoridades mesmo que não faça mais parte de Telema Ele tem dezenas, quantos livros de Telema escritos? 20 livros de Telema escritos Ele tem livros de yoga Ele é uma autoridade no meio dos telemitas Mesmo que hoje ele não esteja mais trabalhando com a lei de Telema É religião de Telema, podemos dizer assim? É uma religião ou é uma tradição? Ela é tanto uma religião quanto também é uma tradição Uma tradição Mesmo ele não estando mais professando essa fé, vamos dizer assim Ele continua sendo uma referência entre os gigantes de Telema no Brasil Fez parte da Astro Argento Você fez parte da Soto ou da Oto? Ou nenhuma das duas? Fiz parte da OTO Ele fez parte da Oto E entre outras escolas Ele tem a Escola da Luz Hermética O Colégio da Luz Hermética Que é o colégio dele Ele tem um colegiado de Neoplatonismo Que depois nós vamos falar sobre isso também Tem um conhecimento muito grande Além de Goécia De Teurgia também Que é um outro tipo É um outro sistema de energia Que se é trabalhado dentro da magia Vamos dizer assim É um outro tipo de energia Você trabalha com um outro objetivo E Fernando Liguri teve até passagem Até aí Por que banda? Banda já No seu passado Sem falar que fez parte também do Santo Daime Faz parte do Santo Daime Faz parte do Santo Daime É um grande conhecedor de Ayahuasca Ervas de Poder e tudo mais Ayahuasca ou Santo Daime? Se fala Santo Daime, né? Dentro do Santo Daime Para quem é do Santo Daime Por causa do Espírito do Daime Nós chamamos de Santo Daime De Santo Daime Por isso não é a mesma coisa Você tomar o Santo Daime E você tomar Ayahuasca A bebida é a mesma Mas Magicamente falando Santo Daime É outra coisa Santo Daime é uma interação com o Espírito Ali na hora do ritual Então É diferente Até no feitinho do Santo Daime A Ayahuasca Ela é encantada Através de hinos Justamente para ali Morar um Espírito divino Que é o Espírito instrutor da religião Por isso que, por exemplo Se eu pegar agora Um copo de Ayahuasca E tomar aqui Fora do contexto ritualístico Provavelmente eu não vou sentir nada Depende Depende Se for uma Se você tomar só um pouquinho Como a gente vê algumas pessoas fazendo Se você tomar só um pouquinho Dois dedinhos E dependendo da graduação do chá Se for um por um Dois por um Muito provavelmente você não vai ter nada Vai sentir Então, por exemplo Esses youtubers que falam assim Ayahuasca não serve para nada Ayahuasca não funciona Ayahuasca não amplia a consciência Ayahuasca não causa nenhuma interferência Talvez é porque eles fizeram Da forma errada Fora de um ritual Que tem cânticos Que tem louvores Que tem preces Que tem inários Que tem toda uma liturgia envolvida Uma igrégora ali junta É diferente a pessoa fazer dentro De uma casa de santo daime E tomar o daime ali dentro do ritual Ou tomar sentado na casa dela Numa cozinha Na cadeira da cozinha Na cozinha dela Ela tomar E ficar olhando no relógio Esperando fazer efeito Não, é muito simples Imagina que o daime Ele é um combustível Mas se você coloca Um super combustível Dentro do seu carro E você não sabe dirigir Ou você não sabe Para onde você vai Esse combustível Não vai te ajudar em nada Então Você precisa Do ritual O daime É o combustível O ritual É o carro Que vai te levar Então Só o daime Sem o ritual Você fica perdido Você precisa do ritual Para iluminar A sua alma É o ritual Que dá a direção Da sua alma Para subir Se não Se você só tomar a bebida Ampliar o seu nível De consciência Muito complicado Você ficar sentado No sofá de casa Muito complicado Está vendo Para você Para você que está nos ouvindo Não adianta só pegar Um santo daime Ou uma bebida Sentar na sua cozinha Ficar tomando Olhando no relógio Achando que você vai começar A ver Lagartixa Criar asa Você não vai ver isso não Então assim Eu inclusive Fernando Vou ter essa experiência Da utilização do santo daime Que eu nunca utilizei santo daime Com você E eu vou fazer questão De que a câmera Esteja desligada Justamente Para que não haja Nenhuma interferência Nenhuma poluição Até mesmo De aparelhos De eletrodomésticos Esse tipo de coisa Para que não Atrapalhe no ritual Eu quero estar Dentro do ritual 100% Não quero estar Preocupado Com o que o meu público Está achando Está notando Se eu estou com o cabelo Penteado ou não Se eu estou com a barbinha Bonitinha ou não Eu quero fazer E não vou Não vou filmar Depois eu vou falar A minha experiência Né Eu acho que essa Seria a maneira Mais adequada Com certeza Antigamente Eu não sei se vocês sabem Nos centros de Umbanda Quimbanda Canublé Era proibido Tirar foto Até com as entidades As entidades Não permitiam As entidades Não permitiam Hoje Tira foto Com Preto Velho Com Com Bagira Exu Faz até pose Antigamente Você ia tirar foto Era complicado Por quê? Não é só tirar foto Não Hoje Médio Incorporado Atende Celular E dá consulta Pelo celular Até pelo Whatsapp Tem o Whatsapp Lá Do pai Chico Não sei das quantas E ele atende Moderno pra caramba Eu já vi Eu já vi Chuva e Luto Tampando garrafa De cachaça Na parede Mandando desligar Celulares Mandando desligar Um monte de maneiras Tá vendo? Eu já vi fila de Eu já vi chupo Pra ir no Mictório Tô falando sério Umas oito pessoas Assim Todas incorporadas Esperando pra ir No Mictório Rapaz A coisa tá moderna Então devido a isso Devido a essas coisas Incríveis Que acontecem No nosso meio É A espiritualidade Carece Carece de um trabalho sério A espiritualidade Carece De pessoas Que olhem nos seus olhos A espiritualidade Carece De gente Que dá o nome A espiritualidade Carece De gente Que dá o endereço A espiritualidade Carece De pessoas Que dão A cara a tapa Que dão O seu telefone O endereço Onde você encontra Entendeu? Eu e o Fernando Nós não temos medo De que ninguém faça magia Contra nós Porque nós estamos aqui Fazendo o bem E esse bem Repele todo o mal Não deixa que Nenhum mal Nos alcance Então quer ser Quer ter um escudo Faça o bem Ajude as pessoas Seja virtuoso Seja virtuoso É a maior É a coraça da justiça Que Paulo disse A coraça da justiça Se você tem a coraça Da justiça E o capacete Da fé Acabou Meu querido Ninguém te atinge Podem falar O que quiserem De você Entendeu? Então vamos aqui Continuar Tem muita gente Entrando ainda aqui Vamos lá Vamos lá Nossa Tem muita gente Não vai dar Para responder Todo mundo Mas podem falar Posso subir mais um pouquinho O Flávio Lima Diz aqui Fernando Liguri Que encontrou a fórmula Da juventude Não envelhece nunca É o yoga É o yoga É o yoga É o yoga O seu amigo Está perguntando aqui Fernando Desculpe ser inconveniente Mas o que foi Que fez você sair De Térima Isso ele vai falar Isso ele vai falar Na visita No mago visita Você acha E descobrir o alvo Que atraiu mais? Não Ele não vai dar Essa resposta hoje Essa resposta Ele vai dar No mago visita Por que que ele Saiu de Térima E por que que ele Abraçou uma nova Filosofia Um novo caminho Uma nova fé Uma nova fé Uma nova não É velha Ele vai explicar isso No mago visita Que é um quadro Que nós temos aqui no canal Gente Esse cara aqui A gente tem que aproveitar O máximo dele Vamos aproveitar aqui Com as perguntas Aqui Vamos aqui O Marcos Antero Diz um fraterno Saravá Saravá Meu querido Seja bem vindo O Edson Amaral Castro Júnior Peço ao mago Anael Para colocar meu nome No seu altar Pois não estou conseguindo Um emprego Como técnico em segurança Do trabalho Sou do Rio de Janeiro Olha Olha O Edson Amaral Eu determino aí Olha Pela fé Que você vai arrumar Esse trabalho Até o finalzinho do mês Tá bom Determino Você concorda comigo Se você concorda comigo Tá ligado no céu E vai acontecer E vai dar tudo certo Já é seu esse trabalho Mas não fique em casa Sentado no sofá Esperando ele cair no teu colo Não Vai procurá-lo Tá Também percebi Que o Liguri está mais jovem Todo mundo fala que você está mais jovem Eu acho que vou arrancar minha barba Também Estou me sentindo aqui Um Não A sua barba A sua barba é a sua chave Você tem que deixar crescer E fazer uma trancinha Fazer uma trancinha Para ficar Eu estou me sentindo Um Merlin Perto de Lancelot Tá não, amor Você tá lindo Mago e Fernando Os dois estão lindos Sou de Minas Gerais Você conhece? Não Mais um abraço Para você Qual a opinião De vocês Sobre as obras Do Franz Bardon Ótimo Ótimo Principalmente Eu gosto muito Do livro dele De Evocação Mágica Fantástico Aquele livro dele Franz Bardon Assim Deveria ser Leitura Para todo Principiante Na tradição Da magia Você sabia Duas coisas Que eu sempre falo Aqui no canal Vou compartilhar agora Com o Fernando Que ele sabe também Lógico É Franz Bardon Ele tinha Técnicas também De ilusionismo Ele começou Com o Ilusionismo Depois ele foi Para magia mesmo Magia propriamente dita E na época Ele foi acusado De charlatão E eu sempre digo Isso aqui Fernando Que Todo mundo Independente Se essas pessoas Gostam ou não Vamos lá Crowley Era charlatão Bardam Era charlatão Dino Fortuny Era charlatã Plavatsky Charlatã Lidl Charlatã É Quem mais? Todo mundo Israel Regardi Regardi Todo mundo Todo mundo Eu Sou charlatão Você é charlatão Você vê pela internet Eles falam Que eu sou charlatão Porque eu vendo Amarração Você Falam que você Copia a coisa de Délio Enfim Deixa eu falar uma coisa Assim que isso aqui é muito importante Que eu queria falar Eu ia falar isso no início Na hora que eu estava me apresentando Ali no início Sim Mas assim A gente vê aí um monte de gente Falando mal do Mago Anahel Metendo pau no Mago Anahel Porque o Mago Anahel é isso aqui Eu nunca Assim Eu cheguei aqui em Rio Preto E eu conheci uma das pessoas Mais generosas Que eu conheci na vida Então assim O Mago Anahel É uma pessoa carinhosa É uma pessoa amorosa É uma pessoa generosa E eu fico muito grato De conhecer ele Fico muito grato De ele me receber aqui Na casa dele Me receber aqui No canal dele E ó Vou falar uma coisa Para vocês Isso aí que vocês veem Todo mundo falando na internet Mago Anahel é isso Mago Anahel é aquilo Tem que vir aqui Para conhecer ele Aí ó Falar na internet No tete a tete De longe É outra história Quando você está aqui E você vê Quem é essa pessoa Você descobre Que é uma pessoa generosa Uma pessoa amiga Uma pessoa leal Uma pessoa verdadeira Então ó Eu estou super honrado De ser aceito aqui Na casa do Mago Anahel De ser aceito por ele Como um amigo Dá a mão para ele aí Obrigado meu irmão É recíproo É verdadeiro isso Tanto ele Quanto a Priscila E a Zaira Não, ele é seu A Priscila é minha E a Zaira Nós temos um carinho Por eles Muito grande É verdade Muito grande Que 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 nenhuma tempestade Nenhuma onda do mar Vai conseguir apagar O carinho O respeito A consideração E A torcida Que eu tenho É Pelo trabalho dele Eu sempre torci Às vezes Às vezes as pessoas Falavam assim Ah O senhor O senhor Se associa Ao canal do tio Lu Que tem um milhão De inscritos Mentira A maioria das pessoas Que eu gosto Eu não vejo Quantos inscritos tem Se tiver Eu lembro Quando eu apoiei O Nino Denani Ele tinha 400 inscritos 400 inscritos E hoje tem 30 mil Talvez nem lembre-se Mais de mim Mas tá lá Ele tinha 400 Entendeu É Você eu não lembro Mas eu não olho O número De inscritos Se tem 5 Se tem 4 Se tem 2 Se tem mil Eu gostei Eu gostei Tata Leonardo Quando eu chamei O Tata Leonardo Pra fazer Um vídeo comigo O Tata Leonardo Não tinha 300 pessoas No canal dele O Tata Leonardo E eu chamei ele Eu poderia optar Pra eu chamar O Assombrados Que é daqui Da minha cidade Não teria nem que andar muito Se eu andasse 5 minutos Eu chego na casa Do Matheus e da Ana Que tem 3 milhões e meio De inscritos Pra fazer um vídeo Entendeu? Mas eu optei Por escolher pessoas Que eu confio Quando alguém Me escreve E fala assim Olha Eu quero começar Dentro de um colégio Hermético Quem você me indica? Eu sempre indiquei O Fernando Sempre A gente conversando Ou não As vezes a gente ficava Meses sem se falar Mas se alguém me procurasse Era o Fernando Que eu indicava Porque Em ele eu confiava Então Essa confiança Já vem de muito tempo De muito tempo E é assim Erros Todos nós temos Mas nós tentaremos Ao máximo Na medida Da nossa caminhada Corrigir todos Os nossos erros Melhorarmos Cada dia a mais Vamos todos juntos Em busca da verdade Estudando Estudando vários mistérios Da humanidade Todo respeito A toda espiritualidade Sabedoria Não se alcança Sem a humildade Ninguém pode ficar Em pé pra ensinar Se não sentar pra aprender Aqui é mais que o canal Do YouTube É a escola do saber Conhecimento Também é poder Se tem dúvida Pergunte O mago Responde a você Aqui é o canal do mago Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Bandistas e espíritas Todos são bem-vindos Evangelicos católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos A teus diagnósticos, todos são bem-vindos Todos são bem-vindos, aqui todos são bem-vindos Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia